A CIDADE NO BRASIL Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como o cristal Eu verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim não haverá mais noite Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão E a cidade É de ouro puro De jasper seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Não haverá Mais noite ali Não haverá Nem o clamor Verei os olhos de Jesus Verei os olhos de Jesus Me tocarei Seu corpo Enfim Não Não haverá Mais noite ali Não haverá Não haverá Nem o clamor Verei os olhos de Jesus Me tocarei Seu corpo Enfim Nem o clamor Nem o clamor Nem o clamor Não haverá Nem o clamor 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 Verei os olhos de Jesus